Olá, eu sou Fabiana Barroso e você está no Drops de Sabedoria. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus, 2 Samuel 22, é um cântico de Davi que é quase idêntico ao Salmos 18. Esse louvor é uma expressão de gratidão por todo o bem e livramento que o Senhor deu ao longo da vida de Davi. São poucas as vezes que vemos Davi em perigo, mas todas elas o Senhor o livrou. Isso porque, além do próprio Deus ser o refúgio de Davi, ele sempre fez o maior instrumento dele, a oração. Os anos de experimentos e tribulações serviram como um laboratório de revelação. Assim como o deserto foi para Moisés, as muitas tribulações de sua vida foram para Davi. Ele reconhece que a revelação e o conhecimento que tem Deus são muito maiores. Davi reconhece a onipotência de Deus. Segundo Samuel 22, versículo 4, ele é grato pelos livramentos. Versículo 8, ele diz sobre as ondas da morte. O agir de Deus está no versículo 20. No versículo 28, ele fala sobre a colheta. Versículo 43, o Deus que o capacita. E no versículo 51, ele diz que Deus concede o governo. Davi, ele cantou ao Senhor esse cântico, quando ele livrou-o das mãos de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. O Senhor é minha rocha, diz Davi, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso salvador. Ele é minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Deus, o meu salvador. E me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram. As torrentes de destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Clamei a Deus do seu templo. E ouviu a minha voz. Sim, Deus ouviu a voz de Davi. Ele pode ouvir a sua. O meu grito de socorro chegou aos ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces do céu estremeceram. Tremeram porque Deus está virado. Deus, Ele se ira. Deus realmente se ira contra as injustiças. É a única justiça que temos. É a justiça de Deus. E Deus, Ele continua agindo aqui. E Davi relatando. No versículo 11, Ele diz que montou sobre um querubim e voou. Ele levou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva. Fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença, flamejavam carvões em brasa. Deus do céu, o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e o fez bater em retirada. Os vales apareceram. Os fundamentos da terra foram expostos diante da repressão do Senhor. Como forte sopro das suas narinas. Das alturas. Estendeu a mão e segurou. Tirou-me das águas profundas, diz Davi. Livrou-me do inimigo poderoso. Dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Até Davi, ele teve a certeza de que os inimigos e os adversários eram muito fortes para ele. Entenda isso. Nós não podemos tudo. Só podemos tudo quando Deus está conosco. Chame Deus para a sua batalha. Chame Deus. Chame Jesus. Chame Espírito Santo de Deus. para lutar junto contigo nessa batalha que você está vivendo. Vamos louvar. Vamos ser gratos por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Vamos ser gratos pelo dom da vida e pela palavra que liberta e nos salva. Obrigada, pessoal. Medite nessa palavra e até a próxima. Obrigada, pessoal.